oi meninas tudo bem com vocês gente bem vindo a mais um vídeo no canal o vídeo de hoje é um vídeo que todo mundo gosta eu particularmente amo que é dia de fazer compras do mês né agora é mês de março e agora nós estamos indo no supermercado depois vamos no açougue fazer feira enfim vamos dar tudo pra vocês tá bom então não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal comentar aqui abaixo compartilhar com as amigas pra gente chegar aos inscritos no canal e agora sim bora pro vídeo e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui em cima, aqui nas cadeiras, aqui em cima e ali embaixo. E agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou este mês de março de 2019. Então, vamos lá. Farinha de rosca, duas massas de bolo de chocolate, dois quilos de arroz, um quilo de... 500 gramas, na verdade, de café, um açúcar de 5 quilos, cheetos, ketchup, amei, 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 amei esse ketchup, gente, recomendo. E barato também. Aí compramos esse pão de forma tradicional e integral. Dois leites condensados. Esse aqui tava na promoção, bom de Minas, não sei se é bom. Duas sardinhas, duas sardinhas, um milho, dois molhos de tomate da Sassarete, um rolo de papel toalha. Aqui temos pimenta do reino, açafrão e tem mais um que tá por aí, gente. Suco, aqui ó, o outro aqui, ó. Ervas finas. Porém, tem que ter que eu comprei dessa vez. E aqui, sucos. Aqui, três latas de leite, de creme de leite, uma maionese, batata estrofina, quatro litros de leite. Compramos ele também porque estava mais barato do que outras marcas, vocês acreditam? Dois pacotinhos de pipoca de micro-ondas, duas gelatinas, dois óleos, esse suco integral aqui. É um guaraná aquate e uma soda, um suco desse aqui que a gente sempre compra, dois negocinhos desse aqui de pururuca, né? E aqui, todos são bolachas, biscoitos, né? Cookies, biscoito recheado, danique, creme crack, maisena, maria, uefa. Então, são todos biscoitos aqui. Vindo pra cá, temos dois pentes de ovo. Esses ovos aqui vêm 20 em cada, então aqui 40 ovos. Um pacote de papel higiênico. Sacola de lixo, né? Esse daqui é o sabonete líquido. É bem subdecivo pra eu poder tirar maquiagem. Três sabonetes da Johnson's, dois oral B, creme dental, uma pastilha dessa de adesivos, vêm quatro nele. Aqui embaixo, um super cloro, cloro ativo. Esse daqui é como se fosse um vênish, só que da Tixa. Não sei se é bom, aí eu vou testar e vou contar pra vocês, se vocês quiserem. Comprei, é, dessa mesa, eu comprei esse de brilhante, sabonete, porque o almoço tava bem caro. É, comprei três mil no ano. Uma água sanitária. E cinco litros de desinfetante. Eu troquei desse mês porque o cheiro do já tava joativo. Vindo aqui pra aqui, é, temos dois quilos de batata congelada, é, dois pacotinhos desse com 300 gramas cada de tirinhas de frango, né, empanado. É, mussarela, essas duas em pedaços, cada uma aqui, ó, esse aqui tá 458 gramas e essa outra aqui, 462. Aí, esse aqui eu divido pro mês inteiro, tá? Aqui, pão de queijo, aqui eu falei coxinho da asa, comprei um pacote só. É, couve flor, é, couve flor, um quilo. A couve flor a gente usa mais do que brócolis. Dois pacotinhos desse de alface. A verdura a gente não comprou ainda, tá? É, mortadela, defumada. Um leite fermentado. É, uma da noninho, é, é, iogurte da noninho, né, de maracujá. Tá? Comprei esse daqui de experimentar, gente, ó, vou lá, bolinhos de bacalhau. Comprei. Essa uva aqui que eu sempre compro, eu amo. É, esse iogurte natural aqui, comprei dois. Dois requeijão. E um grego. Aí, as nossas compras, as nossas compras, gente, ficou em 364 e 44 centavos, tá? 364, aí, ó. E 44 centavos, tá bom? Deu isso aqui tudo. Ficou praticamente o mesmo valor do mês passado, não mudou muita coisa, não. Mas esse mês eu já senti que a gente trouxe mais coisa pra casa do que mês passado. E, no açougue, nós compramos. É, costelinha de porco. Bacon. Eu comprei lá esse mês porque lá o pedaço lá tava melhor e mais barato. Aí, aqui temos peito de frango, filé de peito, né? Lingüita caseira. Ó. Um quilo de carne moída. Aqui tem bife de lombo. Aqui bife de chão de dentro. E aqui meio quilo de músculo pra poder fazer cozido. E essas foram as carnes do mês e eles deu 100 reais. 105 reais, na verdade, de carne, tá bom? Gente, tá muito quente aqui em Minas aí, porque tá muito quente, gente. Mas, enfim, essas foram as nossas compras do mês. A gente não comprou ainda a verdura, então eu nem vou mostrar pra vocês. Não deu pra comprar. E essas foram as nossas compras do mês. Como eu disse pra vocês, eu achei que a gente comprou bem mais coisa e deu o mesmo tanto do mês passado. Então, eu acho que mesmo valor. Eu acho que esse mês a gente foi bem compensou. Gostei bastante dos preços. E é isso. Coisas que vocês também não verem, porque a gente já viu gente perguntando macarrão. Algumas outras coisas que é... Como é que fala? Grosso. É que a gente ainda tem, tá? A gente come, mas a gente ainda tem. Por exemplo, esse mês a gente comprou arroz. Não comprou um feijão porque a gente tem ainda. Enfim, entendeu? Mas a gente sempre compra, vocês vão ficar vendo aqui, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas. Me dizer como é que são as compras desse mês de massa aí na sua cidade, no seu bairro. Como é que tá os preços, tá bom? Então é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.